Há poucas horas da festa na cidade de São José de Ribamar, as estruturas dos palcos por onde devem se apresentar 10 atrações artísticas locais já estão sendo concluídas. O Carnaval de Lava Pratos marca oficialmente o fim das comemorações momescas no Maranhão. E a edição de número 73 promete não decepcionar. Na Avenida Gonçalves Dia nós teremos um palco sonorizado com tudo preparado para receber não só os blocos locais, mas os blocos que nos visitam. Isso desde sábado. À noite, no sábado, nós temos bandas na Avenida Beira ao Mar, onde nós temos duas estruturas de palco que vão dar o suporte necessário para que essas bandas se apresentem. E no domingo, a partir de 10 horas, 11 horas da manhã, você já tem festa em toda a cidade. E para garantir a tranquilidade dos foliões nos dois dias de festas, a Polícia Militar já montou a sua estratégia de segurança. Já estamos trabalhando no planejamento. No sábado, nós teremos um policiamento fortíssimo. No dia de sábado, que é o primeiro dia da festa de Lava Pratos, um efetivo motorizado, montado a cavalo, de motocicleta e a pé. E vai girar em torno de 150 policiais no sábado. No domingo, nós teremos próximo de 500 policiais distribuídos em três turnos de trabalho. A festa está programada para começar às 8 horas da noite de sábado e deve ser retomada à 1 da tarde do domingo. No total, serão 12 horas de folia, que esse ano leva à marca do Carnaval Cultura das Américas. É a cidade toda planejada em matéria de trânsito, em matéria de circulação de veículos e é só festa. Vai ser, com certeza, o maior Carnaval do Lava Pratos de todos os tempos. Por quê? Porque nós estamos celebrando algo diferente. Quer dizer, o Carnaval das Américas aqui em São José de Ribamar. O Carnaval das Américas aqui em São José de Ribamar.